Seja bem-vindo ao canal da Lenharo Mega Store. Neste vídeo incrível, vamos te mostrar como transformar completamente os ambientes da sua casa com dicas práticas e fáceis de iluminação. Desde como aproveitar ao máximo a luz natural, até escolher as luminárias perfeitas para cada cômodo, você vai descobrir como criar espaços aconchegantes, modernos e cheios de estilo, tudo isso com pouco investimento e muita criatividade. Prepare-se para ver sua casa sob uma nova luz. Transforme seu espaço com a iluminação certa. Truques simples e eficazes. A iluminação é um dos elementos mais importantes em qualquer ambiente, mas muitas vezes é negligenciada. Escolher a iluminação certa pode transformar completamente o espaço, tornando-o mais acolhedor, funcional e bonito. Quando você entende como usar a luz a seu favor, é possível criar ambientes que refletem exatamente o que você deseja. Conforto, elegância, ou até mesmo dinamismo. Primeiro, vamos falar sobre a luz natural. Uma das formas mais fáceis e econômicas de melhorar a iluminação de um ambiente é maximizar a entrada de luz natural. Tirar proveito das janelas grandes, usar cortinas leves e espelhos estrategicamente posicionados são ótimas maneiras de refletir mais luz ao redor do cômodo, fazendo parecer mais espaçoso e vibrante. Além disso, considerar a temperatura da luz é essencial para criar o clima certo em cada ambiente. Luzes quentes, por exemplo, são perfeitas para criar um ambiente aconchegante e relaxante, ideal para quartos e salas de estar. Já as luzes frias são mais adequadas para áreas onde a concentração é necessária, como escritórios e cozinhas. Outro ponto importante é o uso de diferentes camadas de luz. Em vez de depender apenas de uma única fonte de iluminação central, como um lustre, tente usar luminárias de piso, luzes embutidas ou fitas de LED. Cada tipo de luz desempenha um papel diferente, ajudando a criar profundidade e destaque em áreas específicas do ambiente. Você também pode usar a iluminação para destacar elementos decorativos. Por exemplo, instalar luzes direcionais para iluminar quadros, esculturas ou plantas traz atenção para esses detalhes, valorizando ainda mais a decoração do espaço. A escolha de luminárias modernas pode fazer uma grande diferença. Luminárias pendentes, arandelas e abajures estilizados não só iluminam, mas também servem como peças decorativas, acrescentando um toque de sofisticação e estilo ao ambiente. Além disso, a iluminação indireta, como fitas de LED escondidas atrás de móveis ou dentro de prateleiras, cria um efeito visual agradável e moderno, perfeito para quem deseja um visual mais contemporâneo e elegante. Um dos truques mais eficazes é usar dimers. Com eles, você pode ajustar a intensidade da luz conforme o momento, criando o clima ideal para cada ocasião. Quer um jantar romântico ou uma noite de cinema? Apenas ajuste a luz para um tom mais suave e acolhedor. Iluminação inteligente também tem ganhado destaque. Com o uso de dispositivos conectados, você pode controlar a luz de qualquer lugar, mudar cores e intensidades, e até programar as luzes para ligarem e desligarem automaticamente. Isso traz mais conveniência e economia de energia. Por fim, não se esqueça de cuidar da manutenção das lâmpadas. Trocar lâmpadas antigas por modelos de LED mais eficientes ajuda a reduzir o consumo de energia e garante uma iluminação mais duradoura e de melhor qualidade. Invista em luminárias que facilitem a troca das lâmpadas para evitar complicações. Agora que você conhece esses truques simples e eficazes, é hora de colocar em prática. Lembre-se de que a iluminação não é apenas funcional, ela tem o poder de transformar completamente o seu espaço e deixá-lo com a sua cara. Se você gostou dessas dicas e quer ver mais ideias como essas, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Assim, você ajuda o canal a crescer e traz mais conteúdo incrível para transformar sua casa. Como criar ambientes aconchegantes usando luz natural e artificial? A criação de ambientes aconchegantes vai além da escolha dos móveis e da decoração. A iluminação desempenha um papel crucial nesse processo. Usar a luz natural e artificial de forma estratégica pode fazer toda a diferença na sensação de conforto e bem-estar dentro de casa. A luz natural é sempre a melhor opção quando se trata de criar um ambiente mais agradável. Ela traz vida aos espaços, destaca cores e texturas, além de ser extremamente relaxante. Para aproveitar ao máximo a luz natural, é importante manter as janelas limpas e, sempre que possível, evitar bloqueios como móveis ou cortinas pesadas que impeçam sua entrada. As cortinas, aliás, são um ponto importante. Opte por tecidos leves e translúcidos em áreas que você deseja mais luz, como salas de estar e cozinhas. Em quartos ou espaços onde se busca mais privacidade, utilize cortinas que permitam a entrada de luz, mas que também bloqueiem o excesso de claridade quando necessário. Se a luz natural é escassa em alguns cômodos, a luz artificial precisa ser bem planejada. Para criar ambientes acolhedores, a chave está em usar uma combinação de fontes de luz indiretas e difusas. Luminárias de piso e de mesa são ótimas opções, pois espalham a luz de forma suave, evitando sombras duras. Uma das formas mais eficazes de criar aconchego com iluminação é o uso de luzes de tom quente. Esse tipo de luz cria uma sensação de acolhimento instantânea, especialmente em ambientes como salas de estar e quartos, onde relaxar é a prioridade. Para aumentar ainda mais essa sensação, o uso de luminárias com dimers pode ser a solução ideal. A possibilidade de regular a intensidade da luz permite adaptar o ambiente ao humor e à necessidade do momento. Durante o dia, uma luz mais intensa para as atividades cotidianas. À noite, uma iluminação suave para momentos de descanso. Em varandas e áreas externas, a iluminação também deve ser pensada de forma a proporcionar conforto. Luzes de jardim ou luminárias pendentes para áreas externas podem transformar esses espaços em verdadeiros refúgios, perfeitos para relaxar a noite. Além disso, as velas são um ótimo complemento para a iluminação artificial, criando um ambiente ainda mais acolhedor e intimista. Colocá-las em mesas, prateleiras ou ao lado de espelhos adicionam um toque extra de charme e suavidade à iluminação. Outro truque simples e eficiente é usar iluminação embutida em prateleiras, estantes e móveis. Esse tipo de luz cria um efeito difuso que, além de funcional, traz mais calor ao ambiente, destacando objetos de decoração e criando um clima aconchegante. Por fim, lembre-se de que a iluminação é uma ferramenta poderosa para criar atmosferas. Cada detalhe conta, desde a intensidade até a cor da luz. Um planejamento cuidadoso pode transformar completamente o ambiente, trazendo mais conforto e aconchego para o seu lar. Está curtindo o conteúdo? Inscreva-se no canal para mais ideias incríveis de decoração e iluminação. Erros comuns na iluminação de casa que você precisa evitar agora. A iluminação de uma casa pode transformar completamente a sensação que ela transmite. No entanto, muitos cometem erros simples que acabam comprometendo o ambiente. Conhecer os principais equívocos na hora de iluminar sua casa é o primeiro passo para evitar ambientes escuros, mal planejados e desconfortáveis. O primeiro erro comum é depender de apenas uma fonte de luz. Muitas pessoas acreditam que uma luminária central no teto é suficiente para iluminar um ambiente. No entanto, isso cria uma iluminação uniforme e monótona, sem profundidade. A dica é usar camadas de luz, combinando diferentes fontes, como abajures, luminárias de piso e luzes embutidas. Outro erro recorrente é a escolha inadequada da temperatura da luz. Usar luzes frias em ambientes onde se busca conchego, como na sala de estar ou no quarto, pode gerar um clima desconfortável e impessoal. Ao contrário, em áreas de trabalho ou na cozinha, onde se requer mais concentração e visibilidade, luzes quentes podem não ser a melhor escolha. Saber equilibrar esses tons é essencial para o bem-estar em cada ambiente. A má distribuição da luz também é um problema. Muitas vezes, certas áreas da casa ficam mal iluminadas, enquanto outras têm luz em excesso. Isso pode ser corrigido com o uso de iluminação direcionada ou ajustável, como spots ou luminárias com braços móveis, que permitem focar a luz onde realmente é necessário. A ausência de dimers é outro equívoco. Ter o controle da intensidade da luz pode fazer uma diferença enorme na sensação de conforto. Um jantar à luz de velas ou uma noite de filmes pede uma luz mais suave, enquanto momentos de leitura ou trabalho exigem uma iluminação mais forte. Dimers permitem ajustar a luz conforme a necessidade, criando diferentes atmosferas com facilidade. Subestimar a importância da luz natural também é um erro comum. Muitas pessoas bloqueiam a entrada de luz natural com móveis ou cortinas pesadas. Para evitar esse problema, é importante usar cortinas leves ou persianas que permitam o controle da luz, além de dispor os móveis de maneira que favoreça a entrada de claridade natural. Outro erro que muita gente comete é ignorar a manutenção das luminárias e lâmpadas. Acúmulo de poeira e lâmpadas antigas podem reduzir drasticamente a qualidade da iluminação. É fundamental limpar luminárias regularmente e substituir lâmpadas queimadas ou antigas por modelos mais eficientes, como as de LED, que duram mais e consomem menos energia. Um erro fácil de corrigir é a escolha de luminárias desproporcionais ao ambiente. Luminárias grandes em espaços pequenos podem sobrecarregar o visual, enquanto luminárias pequenas em ambientes amplos não proporcionam a iluminação necessária. Sempre escolha luminárias que estejam em harmonia com o tamanho do espaço. Por fim, muitos acabam se esquecendo da iluminação externa. Varandas, áreas de lazer e jardins também merecem atenção. Uma iluminação inadequada pode tornar esses espaços pouco convidativos, enquanto luzes estrategicamente posicionadas podem transformá-los em áreas agradáveis para desfrutar tanto durante o dia quanto à noite. Evitar esses erros é simples, mas faz toda a diferença no resultado final. Com um planejamento adequado e algumas mudanças na forma de pensar a iluminação da casa, é possível criar ambientes funcionais, bonitos e aconchegantes. Essas dicas estão te ajudando? Comente e compartilhe suas próprias ideias para iluminar melhor sua casa. Luz perfeita para cada cômodo. Dicas personalizadas para sala, cozinha e quarto. A iluminação ideal para cada cômodo da casa varia de acordo com a sua funcionalidade. Cada ambiente requer um tipo específico de luz, capaz de valorizar os móveis, a decoração e o estilo de vida de quem vive ali. Entender essas diferenças é crucial para criar espaços harmoniosos e funcionais. Na sala de estar, por exemplo, o objetivo é criar um ambiente acolhedor e convidativo, onde a família e os amigos possam relaxar e socializar. A iluminação precisa ser suave e distribuída. O uso de luminárias de piso, abajures e luz indireta são ótimas opções para evitar que a luz seja muito intensa ou direta. Além disso, o uso de dimers na sala de estar permite controlar a intensidade da luz, criando diferentes atmosferas conforme o momento. Já na cozinha, a iluminação tem um papel mais funcional. Aqui, o ideal é investir em luzes claras e brilhantes que garantam uma boa visibilidade para o preparo dos alimentos. Luzes de teto bem posicionadas e luzes embutidas sob os armários são essenciais para iluminar as superfícies de trabalho. Se a cozinha tiver uma ilha, luminárias pendentes sobre ela não só iluminam, mas também acrescentam um toque de estilo ao ambiente. No quarto, o foco está no conforto e no relaxamento. Por isso, a iluminação precisa ser suave e quente. Abajures nas mesas de cabeceiras são indispensáveis, pois proporcionam uma iluminação direcionada para a leitura ou para criar um clima mais intimista à noite. Além disso, o uso de fitas de LED embutidas em cabeceiras ou ao redor do guarda-roupa pode adicionar um toque moderno sem sobrecarregar o ambiente com luz. O banheiro também requer uma atenção especial. Aqui, o ideal é combinar uma luz geral com luzes focais em áreas estratégicas, como em volta do espelho. A luz ao redor do espelho deve ser neutra, nem muito quente nem muito fria, para garantir que você consiga se maquiar ou fazer a barba sem distorções. Luzes embutidas no teto ajudam a manter a iluminação uniforme e funcional. Além disso, corredores e halls de entrada também precisam de uma iluminação eficiente. Nesses espaços, luzes de teto, embutidas ou não, são ótimas para garantir visibilidade sem exageros. Se o corredor for longo, é interessante apostar em uma iluminação que guia o caminho, com luzes dispostas ao longo do trajeto. As áreas externas, como varandas e jardins, pedem uma iluminação mais sutil, que destaque plantas e móveis sem ofuscar os olhos. Spots direcionáveis e luminárias solares são opções práticas e econômicas para manter o ambiente iluminado sem gastar muita energia. Não se esqueça também de adequar a iluminação aos estilos de decoração. Em ambientes rústicos, por exemplo, o uso de luzes quentes e pendentes de madeira ou metal pode reforçar o conceito. Já em ambientes mais modernos, luminárias minimalistas e luzes frias contribuem para uma estética mais clean. Cada cômodo tem a sua própria personalidade e necessidade. E a iluminação correta pode valorizar ainda mais esses espaços. Lembre-se de que a luz é um elemento de design tão importante quanto os móveis e a decoração, e que escolher o tipo certo de iluminação pode fazer toda a diferença no resultado final. Transformando sua casa com essas sugestões? Deixe seu comentário e não esqueça de dar aquele like! Iluminação inteligente. Como usar tecnologia para controlar a luz da sua casa? A iluminação inteligente é uma tendência que tem conquistado cada vez mais espaço nas casas modernas. Com a ajuda de aplicativos, sensores e assistentes virtuais, agora é possível controlar toda a iluminação da sua casa com apenas um toque no smartphone ou com comandos de voz. Além de trazer mais conveniência, esse tipo de iluminação também oferece economia de energia e maior personalização, permitindo criar ambientes perfeitamente ajustados às suas necessidades. Um dos grandes benefícios da iluminação inteligente é a possibilidade de programar as luzes para ligarem ou desligarem em horários específicos. Imagine chegar em casa e ser recebido por um ambiente já iluminado, sem a necessidade de acender interruptores. Ou ainda, programar as luzes do quarto para diminuírem gradualmente à noite, criando um clima perfeito para o sono. Tudo isso é possível com sistemas de iluminação conectados. Outra vantagem é a personalização de cenas. Com a iluminação inteligente, você pode ajustar a intensidade e a cor da luz conforme a atividade que estiver fazendo. Se estiver assistindo a um filme, pode reduzir a intensidade e optar por luzes mais quentes e suaves. Se estiver trabalhando, pode aumentar a luminosidade e usar uma luz mais fria, que ajuda a manter o foco e a produtividade. A integração com assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistant, facilita ainda mais o controle. Com um simples comando de voz, é possível acender, apagar ou ajustar as luzes de qualquer cômodo da casa, sem precisar levantar do sofá ou da cama. Isso é especialmente útil em momentos de relaxamento ou quando você está ocupado com outras tarefas. Além disso, muitos sistemas de iluminação inteligente vêm equipados com sensores de movimento, que acendem as luzes automaticamente quando detectam presença em um ambiente. Essa é uma ótima solução para economizar energia, já que as luzes só permanecem acesas enquanto houver pessoas no local. Ideal para corredores, banheiros ou áreas externas. E não podemos esquecer da possibilidade de alterar as cores da luz. Lâmpadas inteligentes com tecnologia RGB permitem que você escolha entre milhares de tons de cores, criando ambientes que vão desde o relaxante ao estimulante. Para uma festa, por exemplo, você pode criar um show de luzes coloridas, enquanto para um momento de meditação, pode optar por tons suaves e relaxantes. A iluminação inteligente também pode ser controlada remotamente, o que é uma excelente vantagem para quem viaja ou passa muito tempo fora de casa. Através de um aplicativo no celular, você pode acender ou apagar as luzes de qualquer lugar do mundo, dando a impressão de que há alguém em casa e aumentando a segurança do imóvel. A instalação de um sistema de iluminação inteligente é mais simples do que parece. Hoje em dia, muitas lâmpadas iluminárias já vêm preparadas para se conectar diretamente ao Wi-Fi, sem a necessidade de equipamentos complicados ou fiações especiais. Além disso, esses sistemas são compatíveis com a maioria das luminárias tradicionais, o que facilita a transição para quem deseja modernizar sua casa sem grandes reformas. Seja para facilitar o seu dia-a-dia, economizar energia ou apenas para ter o maior controle sobre a iluminação da sua casa, a tecnologia está ao seu alcance. A iluminação inteligente é o futuro, e adotá-la pode transformar completamente a forma como você interage com o celular. O conteúdo está sendo útil para você? Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Luminárias que mudam tudo. Como escolher modelos modernos e funcionais? Quando se trata de iluminação, a escolha das luminárias certas pode mudar completamente a dinâmica de um ambiente. Além de fornecer luz, as luminárias são elementos de design que podem agregar estilo, sofisticação e personalidade aos espaços. Hoje, o mercado oferece uma variedade impressionante de modelos modernos e funcionais que se encaixam em qualquer tipo de decoração. Primeiramente, é importante entender a função de cada luminária. Algumas são ideais para iluminação geral, enquanto outras servem como luzes de destaque ou iluminação de tarefas. Uma luminária de teto, por exemplo, oferece iluminação ampla, mas pode ser complementada por luminárias de mesa ou de piso para criar camadas de luz e trazer mais aconchego ao ambiente. Um dos modelos mais populares atualmente são as luminárias pendentes. Elas são extremamente versáteis e podem ser usadas tanto em áreas de jantar quanto em cozinhas e até mesmo em quartos. O grande diferencial das pendentes está na variedade de designs, que vão desde modelos minimalistas e discretos até os mais ousados e chamativos, permitindo que elas se tornem o ponto focal da decoração. Outro tipo de luminária que tem ganhado destaque são as arandelas. Instaladas nas paredes, elas são perfeitas para corredores, banheiros e áreas externas. Além de economizar em espaço, as arandelas podem ser usadas para destacar obras de arte, iluminar caminhos ou simplesmente para criar um efeito decorativo nas paredes. As luminárias de piso, por sua vez, são uma excelente opção para quem deseja iluminação pontual ou de leitura. Elas também adicionam um toque de elegância aos ambientes, principalmente em modelos de design moderno, como as luminárias com braço articulado ou de estilo industrial, que combinam funcionalidade com estética. Para quem busca uma iluminação mais indireta e decorativa, as luminárias de mesas são ideais. Colocadas sobre mesas laterais, comodas ou estantes, elas criam uma iluminação suave e aconchegante. Modelos com cúpulas de tecido são excelentes para salas de estar ou quartos, enquanto luminárias de vidro ou metal adicionam um toque moderno a escritórios e ambientes de trabalho. Os spots direcionáveis também são uma tendência forte. Eles permitem que você direcione a luz exatamente onde precisa, seja para destacar um quadro, uma estante de livros ou até mesmo para iluminar áreas de trabalho específicas. Spots são bastante usados em cozinhas, salas e até em closets, onde a luz precisa ser precisa e funcional. Na escolha das luminárias, também é importante levar em consideração o material e o acabamento. Luminárias de madeira ou com detalhes em bronze trazem calor e aconchego, enquanto as de metal ou vidro conferem um visual mais moderno e clean. Luminárias de plástico ou acrílico podem ser ótimas opções para ambientes descontraídos ou infantis, pois são leves e seguras. Por fim, lembre-se de que as luminárias também precisam ser proporcionais ao ambiente. Em espaços pequenos, opte por modelos mais discretos e compactos para não sobrecarregar o visual. Já em ambientes amplos, luminárias maiores ou mais robustas podem ser usadas para equilibrar a proporção do espaço e criar impacto visual. Escolher a luminária certa é uma forma de dar um toque final à decoração, ao mesmo tempo em que garante a funcionalidade da iluminação. Com tantas opções modernas e funcionais, é possível criar ambientes únicos e personalizados, onde a luz não apenas ilumina, mas também decora. Está gostando das dicas? Deixe seu comentário e compartilhe com quem ama dar um toque especial no lar. A iluminação que valoriza a decoração, cria o clima ideal com pouco investimento. A iluminação tem o poder de valorizar qualquer ambiente e destacar elementos decorativos que, de outra forma, passariam despercebidos. Com algumas soluções simples e econômicas, é possível transformar um espaço e criar o clima ideal, seja ele aconchegante, sofisticado ou moderno. A chave está em saber como posicionar as luzes e quais tipos de luminárias utilizar para complementar a decoração de forma estratégica. Um dos truques mais eficazes para valorizar a decoração com iluminação é o uso de luz indireta. Luminárias de piso, abajures e arandelas são perfeitas para criar esse efeito suave e acolhedor. Posicionadas em cantos estratégicos, essas luminárias destacam objetos decorativos como quadros, vasos ou esculturas, sem sobrecarregar o ambiente com luz direta. Além disso, a iluminação direcionada é uma ótima forma de chamar atenção para áreas específicas da decoração. Spots ou trilhos de iluminação, que podem ser direcionados para quadros, estantes ou outros elementos decorativos, ajudam a destacar esses itens de maneira sutil, mas eficaz. Isso cria profundidade no ambiente e traz um toque de sofisticação. Outro recurso simples e acessível são as fitas de LED. Elas podem ser instaladas em prateleiras, atrás de espelhos, sob imóveis ou até mesmo em sancas de gesso no teto. As fitas de LED criam um efeito visual impressionante e moderno, além de serem econômicas e fáceis de instalar. Esse tipo de iluminação é ideal para quem deseja dar destaque a áreas específicas sem precisar investir em grandes reformas. Para quem busca um toque de glamour sem gastar muito, as luminárias pendentes são ótimas aliadas. Disponíveis em diversos estilos e preços, elas podem ser instaladas sobre mesas de jantar, balcões ou ilhas de cozinha, criando um ponto focal de destaque. Escolher um design que combine com o restante da decoração faz toda a diferença no resultado final. Uma dica extra é usar espelhos para potencializar a iluminação. Colocar luminárias próximas a espelhos ajuda a refletir a luz pelo ambiente, fazendo com que o espaço pareça maior e mais iluminado. Essa técnica é especialmente útil em ambientes pequenos, como banheiros ou corredores estreitos, onde a luz natural é limitada. Lâmpadas com diferentes temperaturas de cor também são essenciais para criar o clima certo. Luzes quentes são ideais para áreas de convivência, como salas e quartos, pois proporcionam uma sensação de aconchego. Já as luzes frias são recomendadas para áreas de trabalho, como escritórios e cozinhas, onde uma iluminação mais clara e precisa é necessária. Por fim, o uso de luminárias decorativas como abajures e arandelas com design diferenciado pode ser uma solução acessível e de alto impacto. Esses itens não só proporcionam luz, mas também atuam como peças de decoração, agregando estilo e personalidade ao ambiente. Investir em luminárias com acabamentos de qualidade, como metal ou madeira, pode elevar o nível de sofisticação do espaço sem grandes investimentos. A iluminação é uma ferramenta poderosa e, quando utilizada de forma inteligente, pode transformar qualquer ambiente com um orçamento acessível. Seja para destacar a decoração ou para criar um clima aconchegante, as opções são muitas e com pequenas mudanças, é possível alcançar resultados surpreendentes. Essas dicas estão te ajudando? Comente e compartilhe suas próprias ideias para iluminar melhor sua casa. Como aumentar a luz natural em casa? Dicas simples para ambientes mais iluminados. A luz natural é um dos elementos mais valorizados em qualquer casa. Além de proporcionar uma sensação de bem-estar, ela também ajuda a economizar energia e melhora a qualidade do ambiente. No entanto, nem todas as casas têm a sorte de contar com grandes janelas ou uma localização que permita muita entrada de luz. Felizmente, existem maneiras de maximizar a luz natural disponível com algumas mudanças simples. Uma das maneiras mais fáceis de aumentar a luz natural em um ambiente é manter as janelas limpas e desobstruídas. A sujeira nos vidros pode reduzir significativamente a quantidade de luz que entra no ambiente. Manter cortinas ou persianas abertas durante o dia também faz toda a diferença. Se precisar de privacidade, opte por cortinas leves e translúcidas que permitam a passagem da luz, sem comprometer sua intimidade. Outra dica eficiente é o uso de espelhos. Espelhos grandes, posicionados estrategicamente em frente às janelas, ajudam a refletir a luz natural por todo o ambiente, tornando-o mais claro e arejado. Além disso, espelhos criam a ilusão de um espaço maior, o que também contribui para uma sensação mais aberta e iluminada. Se o ambiente tiver paredes escuras, uma maneira rápida de melhorar a iluminação é pintar as paredes com cores claras. Tons como branco, bege ou cinza claro refletem a luz natural, em vez de absorvê-la, como acontece com cores mais escuras. Paredes claras, combinadas com janelas abertas e espelhos, podem transformar completamente o espaço. Outro truque interessante é usar móveis com acabamentos brilhantes ou reflexivos. Superfícies como vidro, metal ou até mesmo madeira com acabamento invernizado podem ajudar a espalhar a luz natural pelo ambiente. Móveis muito grandes e escuros podem bloquear a luz, por isso, opte por móveis mais leves e funcionais. As plantas também podem ser aliadas para aproveitar melhor a luz natural. Colocar plantas próximas às janelas pode não só embelezar o ambiente, mas também suavizar a luz que entra, criando um jogo de sombras interessante sem perder a luminosidade. Se for possível, considere trocar as portas internas por portas de vidro ou com detalhes em vidro. Elas permitem que a luz natural flua de um cômodo para outro, criando uma sensação de continuidade e ampliando a iluminação de áreas que normalmente não teriam luz direta, como corredores ou banheiros. Outro ponto importante é o uso de tetos e pisos claros. Tetos brancos ou pisos em tons claros também ajudam a refletir a luz natural que entra pelas janelas, fazendo com que ela se espalhe melhor pelo ambiente. Isso é especialmente útil em ambientes pequenos ou com pouca iluminação natural. Finalmente, se possível, considere instalar janelas maiores ou até mesmo claraboias. Essas soluções são mais permanentes, mas podem transformar completamente a casa, permitindo a entrada de muito mais luz natural. Claraboias são especialmente eficazes em banheiros, corredores e outros espaços onde a instalação de janelas convencionais seria complicada. Com essas dicas simples e práticas, é possível aumentar a luz natural em casas sem grandes reformas, tornando os ambientes mais iluminados, agradáveis e funcionais. Espero que essas dicas tenham inspirado você a repensar a iluminação da sua casa e criar ambientes ainda mais bonitos e funcionais. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também pode se beneficiar dessas ideias. Até o próximo vídeo!